E aí, galera! Aqui é o Fala Cricotor, o reitor que eu queria fazer mais um vídeo para vocês! E eu vou trazer o seu Hero Singer! É um jogo de 2013, tá, galerinha? Então... Vou jogar Local! Próximos Inkings! Piromaníaco, atirador, pirata, nômade, lenhador... Matador de demônios... Criatão demoníaco que voa e torna mais fácil, tá? Ei, você viu minha ad? Você viu a ad, não? Minha Spear está abençoada pela lua-lheita Tem bastante habilidade, hein? Paladinha... Samurai... Necromance... Palavra... I shall show you the right path! Palavra branca! You will be before no god! That death can claim you soon! No one dead shall stand on these holy lands! Hummm... Hummm... Ei! Você viu minha ad? Você viu a ad, não? Hummm... Paiando! Se você entra... Nunca enviaste a Minion para fazer uma mat... Eu me abro-entra-te logo. E me abro-entra-te logo. Hummm... Médico! Tch 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 tch... Tch 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 tch... O demônio é interessante, o paladinho está legal, o necromâncio... Vou pegar esse aqui, isso é diferente. Pode mais não? Ah, então deixa o solcatório mesmo. Deixe o clínseis começar! Ah, dá para ir para o camanete também? Beleza, se você não pode atacar... Tá, ele pula, temos o menu... Pega! Tá. Tá. Nossa, tem bastante coisa, hein? Poxa... Tá. Deixa eu ver esse aqui... Cirúrgica... Olha, legal! Estou usando a habilidade... É um jogo que você pode jogar com os amigos, tá? Ou pode jogar local... Estou jogando local, então... Hum... Temos poção... Temos poção... Temos poção... Caralho... Tempo, não tem problema é... Temos poção... Hum... Não é... Não é... Não é... Nível de herói... Mercenário. Beleza. Pô, o gráfico é bonito. Isso aqui é o mapa? Ah, é o mapa. Resumo, relíquias, opções. Estranquia cirúrgica. Beleza. Pega. Tá, missão. Capitão Bonashot. Beleza. Não dá pra destruir, não dá pra destruir. Por enquanto só tem a primeira habilidade, que é essa seringa. É, nunca uma coisa que eu não gostei, que eu não tô gostando, só de início, é... as letras são muito pequenas. Gráfico alto... Campo de visão... Campo de visão... Que bom. Que bom. Que bom. Veja, volume. Ah, agora tá mais Mais bonitinho Ah, tá Ah, tá, eu vou dar perto aqui Ah, tá, aqui fica mais longe, aqui fica mais perto Eu preferi que fica mais perto Tá Tá, deixa eu tirar esse Tá, conta Beleza Tá, vamos ver com um outro personagem aqui Tem umas zonas, tem um saqueador Então vamos ver Ah, ele é mago Abilidade Ué, foi não? É passiva Tá 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 Tchau 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 as chaves, termos de negócios Bom, o jogo de 2013 está bem bonito Está bem bonito Bem detalhado O jogo dá para você jogar sozinho e jogar com os amigos Então, como tem bastante herói ali É bom jogar com os amigos, mas também você pode jogar solo O jogo não é pesado, tá galerinha? Então, eu vou deixar na descrição o nome dos desenvolvedores, as produtoras Mas a direção de arte está de parabéns Porque o jogo está bem bonito Bem detalhado A música está legal O efeito saunosa está muito bom Beleza Tá, eu estou usando essa magia E eu não estou vendo consumo de magia, então Eu acho que essa arma inicial aqui, ela é de boas Vou gastar infinitamente Agora eu acho que as habilidades devem gastar magia, né? E aí 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 O que é isso? Legal. Olha, virou Dark Souls. Nossa, bastante coisa, hein? Hum, ah tá, então essas esferas são para recuperar o sangue e ali o mana. Tá, vamos ver, a gente não tem ponto para adquirir. Tá, vamos, aqui é o menu. Hum, as armas. Conquistas, felíquias, unas. Tá, eu quero. Cadê o menu? Tá, a gente tinha acessado o menu antes, mas... Hum... 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 Engraçado, na outra hora eu não tinha negócio... Ah, ele já equipou. Tá. Ah, ele já equipou o bastão. Ah, então tá, beleza. Ele já equipou, então tá de boa. Tá, vamos testar com outro herói. Tá, testamos esse aqui, médico da peste. Temos Vinc, piromance, mago branco, saqueador, xamã, testar esse necromancer aqui. Está terminado, apenas deixe-me ir. Toolazão de Veneno. Bpeza? Beleza? Toolazão de Veneno. Ele é decimo. Deixa eu ver uma coisa que eu tô querendo ver aqui. Dá pra gente usar outras armas? Não, só de um mago mesmo. Dropar, vai, funcionar. Tá. Se a gente morre pode ir com outro personagem, isso é bacana. E aí 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 Ah, guardar os recursos, né? Ah, tem missão secundária, é isso? Ah, vou provar o misterioso, é, não, não, deixa eu ver se eu tenho. 900, é, não tem escudão. Tá, beleza. É isso aí. Não há paz onde você vai. Não há paz onde você vai. Não há paz onde você vai. A pitiful end to a pitiful life. Bom, o jogo tem bastante missão secundária. Não é muito difícil, não tô achando nada difícil. Mas, jogar solo dá pra distrair, mas parece que o jogo é mais pra multiplayer mesmo. Tô atacando, atacando magia ali, eles não tão morrendo. Não há paz onde você vai. 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 Agora a gente pode, a gente volta pra um certo ponto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Bom, o negócio é explorar mesmo, explorar, matando, matando, para cumprir os objetivos. O jogo está de boa, está tranquilo. Ainda não é objetivo? Não. Ah, mas esse aqui é o que? Escudo? Escudo, não é? Escudo, não é? Boa! Beleza, ativei o teleporte Não dá pra cagar Beleza Pô, jogo super tranquilo, hein Hum Mais uma arma Vamos seguir no mapa aqui, né Porque Você tem servido seu propósito e alcançado seu full potencial Que tem que ser Como é que vai nos despedir? Tja 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 Tá, temos Vult, temos Vanguarde, tem uma chance crítica. Tá, então esse é a habilidade. Tchau. 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 samurai, mãozora, mãozora. Tchau. Olha, tem uns legais aqui, hein? Que espantalho, olha esse que da hora, hein? Oh, tem dragão, peraí, chapéu, tá, ah tá, chapéu, tá, chapéu aqui, entendi, Aileen, tem esse aqui, Ai, 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 essa é a Jean, hein? Nossa, tem bastante, hein? Tá, vamos ver... Ah, tá Halloween, aniversário... Ah, os companheiros... Ah, deixa eu dar alguém mesmo, acessórios... Hum... É, tem bastante coisa... Tá, ser roupa e o corpo... Tá, interface... Ah, tá, isso aqui é pro nível da gente, né? Passa as temporadas... É, legal... Tem bastante coisa... Bom, galera, acho que é... Acho que é esse aí, é um jogo da... Tem bastante herói, tem bastante coisa... É um jogo bom pra jogar com os amigos ou jogar local mesmo... É... Tem de opção gráfica, é só isso mesmo aqui... Audio também... Dá pra jogar com controle, teclado... É isso aí... É isso aí... É um... Um videozinho rapidinho... Só pra vocês conhecerem mesmo... E vou deixar na descrição as informações... É isso aí, galerinha... Enquanto eu vou ter o Cristo saindo aqui... Falou, até mais... Fui!